Fala pessoal, tudo na paz? Hoje Visitando aqui o imóvel pronto No bairro Aeroporto Temos algumas outras opções Aqui em construção Aquele imóvel Que é o xodó Aqui do bairro Pessoal, com valor promocional A partir de 220 mil reais Depois eu vou falar aqui A diferença de valores Mas assim Perfeita condições Construção de alta qualidade Cerca elétrica Rápido de energia O verão aqui no canto A partir de uma grima finca Pega um imóvel pronto E disponível Para venda No bairro Aeroporto Essa aqui Pé direito estendido Como vocês podem ver aqui Imóvel medido em 7 metros de frente Por 21 de fundo Olha que bacana Desse espaço Muito espaço aqui Entre a sala de estar e jantar Sem se falar Sem se falar Dessa bela Tuzinha Uma bancada enorme Local aqui De colocar o pó A área lateral Janela dos dois dormitórios Lá no fundo A janela do terceiro Para cá A área de serviço Tudo na platibanda Aqui Você não vê o telhado De imóvel Casa com acabamento Impecável Espaço De você colocar Máquina de lavar Já tem lá Olha por esse ângulo Dá para ver o espaço Que é essa Sala de estar e jantar Pessoal Esse imóvel Está disponível Esse aqui Está pronto No valor De 230 A diferença É isso Tem direito Vizinho A partir de 220 Sem É direito Estendido Tá Essa Pronta Para financiar Ou Comprar vista Temos outras Onde podemos Durante a construção Aí nós temos Os dois dormitórios E para cá Nós temos A suíde Suíde bem espaçosa De quintal E para cá Nós temos O ideal De um closet O closet é enorme Vou entrar aqui Dar a volta Olha só E aqui nós temos O banheiro Defeito aqui Na lâmpada Deixa eu desligar Então está aí pessoal Ótima opção Bairro Aeroporto Bem perto aqui Do supermercado Deniz Posto de gasolina Ao lado Do Loteamento Conviver Então não perde tempo E vem fazer Um bom negócio Aqui com teu Corretor amigo O especialista Em casas Financiadas Pessoal Um abraço E fiquem em paz E fiquem em paz E fiquem em paz E fiquem em paz